É muito bom ver Goiânia hoje em dia Quero ter saúde pra viver com alegria Acompanhar o crescimento da cidade E trabalhar pra gente ter prosperidade Em seus mandatos, Iris já construiu milhares de casas em Goiânia Na prefeitura de Aparecida, Maguito foi um dos primeiros prefeitos a implantar o Minha Casa Minha Vida Ter a casa própria, além de trazer dignidade, é motivo de orgulho pra qualquer cidadão Sair do aluguel, que consome grande parte do salário, é um sonho de todos Para aqueles que ainda não têm sua casa própria, vamos criar o programa Pra Morar Por meio dele, nos próximos quatro anos, a prefeitura de Goiânia vai entregar 15 mil moradias Maguito vai também fomentar a economia da cidade Gerando mais empregos e renda pra famílias trabalhadoras Ele vai criar nove polos de desenvolvimento nas diferentes regiões da cidade Como fez em Aparecida, focados em indústrias não poluentes e de tecnologia O Iris vai entregar uma prefeitura com as contas em dia e com capacidade de investimento Juntando isso à minha experiência, vamos fazer de Goiânia uma das melhores cidades do Brasil para se viver Maguito assume a liderança, nova pesquisa diagnóstico Sagres aponta Maguito Com 27,5% dos notos e o segundo colocado com 25,6% A capacidade de Maguito de administrar e realizar obras está conquistando os goianienses Por isso eu voto no 15, é a cidade do nosso jeito Já fui governador de Goiás, senador e prefeito de Aparecida por duas vezes Tenho experiência e sei administrar Vamos buscar soluções para resolver os problemas de Goiânia E melhorar ainda mais a vida das pessoas Peço a confiança do seu voto É Maguito Prefeito